Bom Bom Podcast Bom Bom Oferecimento Salve, salve, bom amigo Salve, salve, querida amiga do meu coração 2 de fevereiro, 2 de fevereiro Dia da Rainha Rainha que pra uns é branca, mas pra nós É pretinha Muito bem senhoras e senhores, estamos começando agora mais Uma edição do Bom Bom, pra você, coisa boa Tá do lado das pessoas, Maria de Nora e Ana Clara Gente, vocês não fazem ideia de como é Os bastidores disso aqui Gente, eu tô rindo, porque a gente tava falando de pastel Ai que delícia, eu tô com muita vontade De comer pastel Aí a gente tava se perguntando quando é o dia do pastel do Pacaembu Aí a gente tava aqui pensando O pastel do Pacaembu deve ser sexta, porque sábado Tão na Liberdade e domingo na Paulista Entendi, entendi senhoras Só que eu acho que essa hora a gente já não pega mais Porque eu acho que era até umas 3 da tarde Ah é, a feira vai Vamos correr atrás do pastelzinho, mas como é que Entrou o assunto do pastel? Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cantei essa música de manhã pro meu filho E eu prometi um pastelzinho pra ele Boa sexta pra gente É assim que está a minha vida E se você acha que para por aqui Não para por aqui Obviamente senhoras e senhores Eu quero agradecer com muito carinho a presença Deles que são nossos parceiros leais Nessa tarefa de era De levar o bombom até vocês Senhoras e senhores, tô falando do I-Food Falando dos nossos queridos I-Food Inclusive Maria de Doral, o I-Food está muito feliz Porque o I-Food conseguiu Contribuir para que milhares de pessoas Terminassem o seu ensino médio Falaremos sobre isso hoje Entendeu? Fica ligado, fica ligado Porque a gente tem muita coisa pra falar É verdade, é verdade Muito bem, muito bem Vamos que vamos Ana Clara, como é que você está? Tudo bem Ana Clara? Estou ótima, estou com sede já Né gente, cestou Nem comecei Você entendeu? É que assim, sede de sexta-feira Não é de água Sede de sexta-feira Não é de água Maria de Doral, como é que fica o fígado De uma pessoa que bebe Maria de Doral? Ah gente, vai ter que entrar no site do G1 Porque eu não me aprofundei Porque como eu só bebo água de verdade Então eu nem fui atrás Você só bebe água, né? No máximo um vinhozinho, né? Estourando a tampa do balão Esse ano passado a gente tomou uma vez Vamos tomar O que? Vinho? Ah, eu achei lindo depois Você falou que vocês tomaram vinho Vocês dançaram Rolou aquele aprocho Agora você, cerveja Tipo, toda É, então Mas agora eu estou assim Você toma cerveja Você dança É, entendeu? Um pagodinho Uma interação Uma risada aiada Umas piadinhas Adoro, gente Risada aiada é ótima Risada aiada Assim, ó Risada aiada é o cúmulo do jogo, velho Risada aiada Risada aiada é o cúmulo do jogo Aí não dá Maria de Doral, notícias? Muitas Notícias para as pessoas Só para a gente entender que em muitos lugares hoje do país é feriado Exatamente Aqui em São Paulo não Jogando na tela para as pessoas A gente fica feliz como se fosse Está tudo bom? Exatamente Estamos jogando na tela para vocês aqui, ó Comemorando na tela para as pessoas hoje do dia de Odoyá, senhoras e senhores A rainha da água Nossa querida Iemanjá Que nessa sexta-feira no Rio Vermelho em Salvador rolou uma festa maravilhosa desde cedo Com muitas, muitas pessoas participando E o que eu gosto nessa imagem que o site Mundo Negro colocou Deixa eu ver aqui se a gente tem o nome da repórter que fez aqui Bárbara Souza Bárbara Souza fez essa reportagem para a gente O que eu gosto dessa imagem especial, minha preta É que ela fez questão de colocar a Iemanjá preta Maravilhoso Coloca a Iemanjá preta E isso é interessante pelo seguinte Boa parte das festividades que acontecem A Iemanjá não é preta Se a gente pegar aqui, por exemplo Essa aqui está meio marronzinha Tem todas as características de branca, só pintaram de marrom Está miscigenada Está miscigenada É, entendeu? Mas assim, é... Se é de matriz africana, é preta retinta Inclusive essa estátua de gesso de Iemanjá pintada por Cris Bog Esse aí quem trouxe foi a Bárbara também da CNN Exatamente, Bárbara trazendo para a gente da CNN Inclusive essa reportagem da CNN Ela fala também um pouco desse sincretismo religioso que rola no Brasil Obviamente que a data não é unânime Nós temos aí, por exemplo, hoje em Porto Alegre a Nossa Senhora dos Navegantes Sim, exatamente Nossa Senhora dos Navegantes Que é dentro do sincretismo o correspondente a Iemanjá Mas é, por exemplo, no Sudeste o sincretismo Já coloca como Nossa Senhora Imaculada da Conceição Sim Que aí é do dia 8 de dezembro É, é... Obviamente que o sincretismo religioso Ele tem uma carguinha Também de preconceito racial Que foi a forma como os escravizados encontraram De se colocar naquela época Sim Mas a gente vê hoje Eu tenho uma reportagem que eu fiz questão de trazer aqui pra vocês Não sei se vocês viram aqui A estátua que está lá Deixa eu jogar na tela pra galera Na Paraíba Na Paraíba Há 8 anos na Paraíba A estátua está decapitada e ninguém consertou Aí eu pergunto se fosse Uma estátua, sei lá, de um Santo Antônio Será que as pessoas deixariam tanto tempo? Com certeza não Inclusive estão esperando a manifestação da SPU Pra licitação Ou seja, ainda precisa licitar esse trabalho Precisa ser autorizado Pra depois ele ser feito E infelizmente nos últimos 8 anos Esse assunto não andou Gente, é sério Que não conseguiram licitar um trabalho pra consertar E aí, ó Traz aqui, ó Todo o processo de como aconteceu E o lamentável dessa imagem Aí, então assim Muitas vezes quando nós falamos de todos Que foi um ato de vandalismo, né? Exatamente Eu acho que nesse caso A Prefeitura tinha que autorizar A própria comunidade Porque se deixasse na mão do povo Que é de fato da religião O povo de terreiro resolveria isso rápido Pelo amor de Deus Mais unido que nós Só açúcar O povo de terreiro resolve isso? Gente, como isso? Mais união que no terreiro Só açúcar O terreiro, muitas vezes, não é unido entre si Mas na hora de brigar com os outros Eles estão unidos Vamos seguir na vida Trazendo pra vocês aqui Deixa eu tirar esse newsletter aqui Que não corresponde agora Mas essa é uma reportagem que eu queria Que você desse uma olhada Uma reportagem do Intercept Falando sobre Um vazamento de dados Que inclusive começou Através dos hackers Mandando mensagem pra um delegado Na zona norte De Brasília E a partir daí Começou toda uma investigação Minha Preta É muito interessante Porque Dados inclusive De ministros do Supremo Estavam sendo vendidos Por WhatsApp Os caras conseguiam CPF Conseguiam Senha bancária Conseguiam tudo Declaração de imposto de renda Tudo, tudo E os caras estavam vendendo Tanto que pai e filho Que foi preso Tinham na conta 4 milhões de reais Esse valor foi bloqueado Provavelmente Por conta dessas movimentações Feitas pra hackear as informações Não, eu fiquei Realmente assustado Pelo seguinte Os caras tinham acesso a tudo Os caras tinham acesso a tudo Endereço Tudo, tudo Endereço eu acredito Que seja o mais perigoso E a gente vem de uma semana Onde teve diversas Na verdade já é pela segunda semana seguida Falando sobre a investigação Na ABIN Apreensão de computadores Telefones Essa semana a casa Do ex-presidente Bolsonaro Foi alvo Da Polícia Federal Inclusive Estavam buscando Onde foi parar Um jet ski Porque coincidentemente A família saiu Uns minutinhos antes Da Polícia Federal chegar Para passear Foi para passear Jet ski Passear Não é fugir Foram passear E o que chamou a atenção Da Polícia Federal É que um jet ski Não voltou do passeio Ah, acidentes acontecem Será que esse jet ski Estava levando alguma coisa? Não sabemos O que sabemos É que inclusive Tinha sido levantada Informação pela Globo News Dizendo que tinha sido pego Um computador Em posse de Carlos Bolsonaro Eu cheguei a falar Sobre isso aqui E a Daniela Lima Que é a repórter da Globo News A apresentadora do Globo News Diz gente Essa informação não procede Realmente não foi pego Então corrigindo aqui Não foi pego Nenhum computador Com Carlos Bolsonaro Porém Foram encontrados Outros dispositivos Com assessores Do Alexandre Ramage Que era o antigo diretor Da BIM Ou seja Essa semana Inclusive O próprio cabeça O número 2 Da BIM Também foi demitido Então É uma semana Em que se levantou Muito esse assunto Eu tenho uma pergunta Para você Maria de Lora O que tinha na sacola Da Dolores Gente O que tinha na sacola Da Dolores Aumento Ana Clara E de Norá Você viu isso Ana? Gente Essa semana Vamos focar Foco em mim aqui Essa semana Durante essa visita Da Polícia Federal Até a casa De Angra dos Reis Encontraram o que? Encontraram uma sacolinha Da Doloren Doloren Marcas de lingerie Sim E a Doloren Fez o que? Fez uma publi Em cima disso Por favor Entra 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 Você quer Assim ó Você quer que eu ache A publi da Doloren Eu tenho que mostrar Não Entra na Doloren Que você vai Tá ali Ou seja A Doloren pegou E disse Uma das mais procuradas Do Brasil E aí Pegou a mesma sacolinha Que foi achada Que foi fotografada Ali Na visita Da Polícia Federal Até a casa Do ex-presidente Bolsonaro E aí colocou ali Umas lingeries E disse Olha Polícia Federal Achamos o que vocês Estavam procurando O brasileiro Tem que ser estudado Gente A Doloren Aproveitou Esse momento Em que ela Em que ela foi visibilizada Pela 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 notícia Pela operação Pela operação Da polícia E disse o que Eu estava na casa Do ex-presidente Bolsonaro Será que a PF Quer saber Alguém ali consome Do Loren Pois é Resta saber quem É isso É isso Bom Há Há Indícios Mas não vamos falar Vamos deixar Para a imaginação De todas É que se fala muito Sobre isso Aqui Por favor Por favor Carlos Bolsonaro Divulga imagens De sua casa Após buscas da PF Você passa a figura Do lado Por favor Ali PF Sabemos que era isso Que vocês procuravam E olha lá A link A bio ali A bio não A legenda Os mais procurados Estão aqui Não Eles foram Assim Mestres Isso 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 É você pegar Aquele limãozinho Que estava Em cima da mesa Fazer uma caipirinha Eu ia falar Um suquinho de limão Bem gelado Mas já está bom Imagina você Tomar no caipirinha Foi isso que a do Loren Fez Então só para a gente Entender que A gente fez um momentinho Aqui de descontração Mas sim Essa semana Foi uma semana Você tinha visto já Essa da do Loren Já Mas é só para a gente Entender que Nessas duas últimas semanas Esse assunto Tem sido bastante intenso Nas investigações Da Polícia Federal Doloren Parabéns Muito bem Olha só Quero já deixar Jogar na tela Maria Nora Levandóvis Que assumindo O Ministério E está prometendo Só que ele disse Que a coisa não vai ser fácil Nem para ele Nem para ninguém Falando em segurança pública Não está fácil A gente divulgou aqui Os números Essa semana Diminuiu em 4% O índice De crimes De assassinatos No Brasil Mesmo levando em consideração Que ainda Alguns estados Ainda tinham números Mais altos A gente trouxe no Bombo Essa semana Essa é a quinta mudança Mudança ministerial Sim Essa é a quinta mudança Ministerial Do governo Lua Eu estou passando aqui Gente Pelo seguinte Eu estou tentando ver Se tem um negão Nessa posse dele Meu Deus do céu Não tem um preto Gente Que loucura Da agonia Da agonia Da agonia Só tem branco Esse bagulho Tudo bem Beleza É obrigado a ter preto Ninguém é obrigado a votar preto Mas não tem um negão Mas consideração Que metade da população É negra no país Seria um mundo Tem pelo menos Tem pelo menos um ali Inclusive alguém Que pudesse entender A situação Que os negros Sofrem hoje Com a segurança Tudo bem Daqui a pouco Não é A prioridade dos caras Está tudo explicado Mas agora está oficial O ministro Ricardo Lewandowski Tomou posse Na tarde de ontem Em Brasília Com a presença Do presidente Lula Já anunciou Todo o seu novo secretariado Um dia depois Inclusive do ministério Trazer esses dados Sobre a segurança pública No Brasil Sobre a redução Dos assassinatos Mesmo que alguns estados Ainda tenham um número alto Mas reduziu Comparado A grande média De 2022 E Flávio Dino Que era Então Comparado A grande média De 2022 Também não é muita coisa Porque em 2022 Os caras mataram Para caramba Eu sei Mas redução de 4% A gente está indo No caminho É o que a gente espera É redução da violência É que você tem esse negócio Do make-up cheio sempre Então você fica Com esse negócio De make-up cheio Eu tenho que acreditar A gente tem que acreditar Porque a gente tem Filhos homens negros Filha mulher negra Então a gente realmente teme Cada vez que eles cruzam A porta Inclusive ontem O nosso sobrinho Kevin Que estava aqui Ele ficou uma hora Parado Detido Na rua Aqui pertinho de casa Duas quadras de casa Para averiguação Então assim O jovem negro Ele está Já preparado Quando ele disse Que viu Duas motos Atrás dele Ele já sabia Que tinha que parar E aí já para Botando a mão na janela Para fora Para que vejam Que ele não está com nada Então assim É um cenário Em que a gente Sabe como funciona É doloroso E ele tinha ido No mercado Ele só tinha ido No mercado Inclusive para quem Para a tia Tanto que o policial Ficou chateado Porque não tinha nada Ele disse Como assim Você não usa drogas? Tem dinheiro nem Para cortar o cabelo Não usa drogas? Gente, está tudo certo O trabalho da polícia A gente não está falando Que não tem o que fazer não Mas ele foi um jovem Que estava vindo da academia Passou no mercado Para a sua tia E ficou realmente Quase uma hora Parado aqui na Giovanni Gronschi Até que averiguassem Que não tinha nada No CPF Que a carteira de habilitação Estava ali Que o documento do carro Estava ok Tudo bem Mas assim, vamos lá A gente está falando De um menino De 19 anos Que estava com um carro De 150 mil É isso, né? Sim É um menino de 19 anos Estava no carro de 150 mil Então assim Está andando Numa dos bairros Mais chiques De São Paulo No carro de 150 mil Com 19 anos e preto Vão parar Para ver qual é que é A verdade é Alguma coisa tem Enfim Mas reduziu-se então Então, por isso que eu falo Para vocês Que eu sou meio copo cheio Porque a gente precisa acreditar Que realmente Alguma coisa está sendo feita O ministro Flávio Dino Agora na condição de senador Vai ficar ainda mais Alguns dias no Senado E assume Com o ministro do STF No dia 22 de fevereiro Não, eu estou Eu estou obviamente Confiante Acho que ele Ele é um cara sério Mas realmente Quando eu olho ali Não vejo nenhum negão ali Eu fico pensando Caramba, cara Será que Não tinha mesmo Está tão difícil Deixar, né Minha preta A galera A galera podia ser Um pouco mais solidária Nessa hora Mas enfim A equipe dele Já está sendo A equipe Já foi apresentada E a gente deseja Então ao ministro Lewandowski Um excelente trabalho Porque a gente sabe Que não tem pouca coisa Para fazer Na tela para vocês Então INSS convoca 4,3 milhões de pessoas Para fazer prova de vida Maria de Norá E aí é aquela coisa Às vezes a veinha Não tem nem para onde Se mexer E tem que fazer prova de vida Situaçãozinha delicada Não é Maria de Norá Como que faz Eu tinha Por que eu dei essa viradinha Para trás Estou com essa cara feia Porque eu achei Que esse negócio De prova de vida Tinha caído Então não caiu Não tem que fazer prova de vida Maria de Norá Olha aqui Colocado aqui 2 de fevereiro de 2024 O INSS Instituto Nacional De Seguro Social Convoca 4,3 milhões De aposentados E pensionistas E beneficiários Obviamente do auxílio De longa duração Para comprovar Que está vivo A partir do cruzamento De dados No entanto Para os casos Em que o rastreamento Não é efetivo O titular precisa fazer Ele mesmo A sua prova de vida Ele vai dizer Olha eu estou aqui É isso Maria de Norá Você achou que tinha parado Tinha caído Prova de vida Já foram notificadas Mais de 3 milhões De pessoas Que vão começar A se apresentar Agora a partir Do aniversário Que faz em março Exatamente Exatamente Que loucura gente Não é Mas assim Beleza Existe a necessidade De comprovar Vida existe Mas deveria Ter outras formas De fazer Porque na hora Na hora de abrir conta No banco Eles colocam lá E você tem que colocar O rostinho Piscar Carinha Não sei o que Será que não dá Para fazer um dispositivo Assim Precisa pegar o veinho De dentro de casa Muitos deles Não tem nem como Se deslocar E arrastar Até a sede do INSS É isso? E sozinhos Também já é um perigo Muitos Muitos fazem sozinhos Já com condições Bem complicadas De saúde E ainda se colocando Em risco De passar Por alguma situação Faz sozinho Na hora de provar Mas na hora de ganhar o dinheiro Aí tem vários netos Vários uns que querem Sobrinho, neto Sempre tem um Querendo morder Vamos lá então Site bombobrasil.com.br Trazendo para você Fica ligado aí Bolsa Família Em fevereiro Senhoras e senhores Bolsa Família Em fevereiro Você que está Acompanhando a gente Do outro lado Fica adentro Que os pagamentos Começam a partir do dia 16 E novas inscrições Estão liberadas Para você Que quer adquirir O seu Bolsa Família E é interessante Porque rolou um pente fino No Bolsa Família Recentemente Né minha preta? Sim rolou Onde muita gente Que não deveria estar recebendo Estava recebendo Rolou o pente fino E agora eles estão Abrindo inscrições Para pessoas Que não recebem Acreditam que devem receber Possam aí Se recadastrar Realmente E foi importante Essa limpeza E a gente está falando De pessoas que não estavam Levando seus filhos Para vacinar Pessoas que não estavam Conseguindo comprovar O mínimo Que está sendo cobrado Hoje do governo Que é se você é gestante Fazer o seu pré-natal Parece óbvio Mas o óbvio Como a gente disse Está tendo que sempre ser dito Então a gente está falando Que a gestante Precisa fazer O seu pré-natal As crianças Precisam tomar vacina E estarem na escola São essas exigências As exigências Aqui eu ia até destacar Aqui ó É para a galera ver Minha preta Que a gente tem aqui Separadinho Quais são as exigências Para colocar Está inscrito no Cade Único É ter renda familiar Per capita De até 218 reais Famílias gestantes Crianças Adolescentes Podem se inscrever Mesmo com renda familiar Superior a 18 218 218 reais Famílias unipessoais Com apenas uma pessoa Pode se inscrever Mas cada município Tem um limite de vagas Para esse tipo de família Isso é para entender O que a pessoa precisa Para poder fazer A sua inscrição E quando eu falei agora De escola Vacinação E carteira de gestante É a continuidade É o compromisso É a troca Então eu repasso Para você Um valor mensal E do lado de cá Eu só estou pedindo Que você deixe Seu filho na escola E que se você tiver gestante Faça o seu pré-natal Exatamente É necessário Infelizmente nós temos Um cenário aí no Brasil Que muitas pessoas Consideram o Bolsa Família Em espécie de assistencialismo Mas a verdade é que as pessoas Precisam No fim dos contatos E como precisam As pessoas estão precisando E não dá para fugir Desse jogo Né gente Muito bem Trazendo mais uma notícia Aqui para a gente Olha só Do site BomBomBrasil.com.br Para você ficar ligado Isso aqui eu achei legal Gente Por isso que eu fiz questão De trazer Porque Às vezes a gente fica se perguntando Para que serve a Marinha As Forças Armadas Achei tão interessante isso Cerca de 20 mil ribeirinhos Entre eles Muitos indígenas Deverão ser atendidos Pelo navio hospital No Vale do Juruá Olha só que legal Muito bacana Por que essa ação É importante gente Porque desafoga Os postos de saúde E essas pessoas Às vezes não conseguem Se deslocar Até esses espaços E por não conseguir Se deslocar Acabam não recebendo Atendimento Exatamente Então essa ação Realmente Do navio hospital É muito bom Gente Serão mais de 20 mil Pessoas atendidas E aí quando nós estamos Falando dessa realidade Eu vou dizer a vocês Que assim Vai ter cirurgião dentista Vai ter químico Para poder auxiliar Na confecção de remédio E o mais importante Eles vão respeitar As tradições De medicinas locais O que é fundamental Você imagina Quanto tempo Essas pessoas Muitas vezes demoram Para ir até um hospital Comunidades ribeirinhas Como essas vezes Demoram 7, 8 horas De barco Aquelas voadeiras Que é tipo Uns barquinhos compridos Umas canoinhas Até chegar ao hospital Então isso é uma ação Assim ó Que eu achei muito interessante Fisquetão De questão de destacar aqui Porque Entre As críticas Que nós temos Com relação ao poder público A gente fica muito feliz Quando faz isso Mostra um pouco De humanidade também Tá louco O pessoal Muito bacana Importante E extremamente necessário É isso aí Muito bem Maria de Nara Você disse pra mim Que eu queria falar Sobre isso aqui Bombou né O amigo trocou de casinha Foi isso? Gente Não dá pra negar O que foi Maria de Nara O que O que O que O que Deixa eu fazer A pergunta Irmã Vamos lá Se bate assim Na sua porta Um dia de chuva Entra Ou fica no sereno Eu vou deixar entrar Porque os gurias Aqui é tudo Tudo fã Você entendeu Vem tomar um café Tem Quer uma cerveja Tem também Suco de laranja Porque ele é vegano Não importa Pode vir O que eu quero dizer Pra vocês É que ontem Sim Real oficial A Fórmula 1 Ela informou Divulgou Publicou E tomou conta Das redes sociais Que sim Lewis Hampton Agora É Da escuderia Ferrari A partir de 2025 E agora vai fazer dupla Com Charles Leclerc É mole rapaz Talentosíssimo E assim Só pra dar uma geral As ações Da Ferrari Elas valorizaram 7 bilhões Somente com anúncio Ou seja Só pra vocês entenderem Que Lewis Hampton Ele Fez o negócio subir E tem uma coisa Muito mais bacana Meu Deus do céu Ana Clara Ana Clara Você tá virada No cão hoje Eu sou de banco E tem uma coisa importante Que é No início Ele já tinha recebido Convite pra participar Da Ferrari Acabou desistindo Era um convite Pra duas temporadas E mais ou menos Uns 90 milhões Ele disse Não gente Obrigada Mas não tô querendo E aí realmente Ele parou dessa vez Porque a Ferrari Disse Beleza A gente vai criar um fundo Porque o Lewis Hampton Ele tem Uma fundação Então eles vão criar um fundo Pra que possa também Viabilizar outros projetos Do Lewis Hampton E ele também Passa a gerar Eu digo Não é mais só Sobre ser piloto É sobre você Gerar legado É sobre você Fazer a diferença Na Fórmula 1 É sobre você Colocar na pista Amigo Lewis Hampton Se você precisar de gente Pra trabalhar com você Explicar a sua vida Explicar seus objetivos Tem uma dupla aqui Viu Lewis? Bate um fio Porque pensa Ele é ex-campeão Ele não tem que provar Mais nada pra ninguém Gente Que defeito ele deve ter? Fala pra mim Será que ele come De boca aberta? Será que a unha pôde? Porque não é possível Será que tem espinha Assim perto do couro cabeludo Que ele faz trança? Eu ligo pra espinha Minha filha Tô nem vendo A gente deseja Bom O que eu posso dizer O que eu posso dizer É 2024 a temporada Já tá começando Já tá aí na rua Mas 2025 Com certeza Brasil vai parar Porque a gente Brasil ama Lewis Hampton Vai parar Pra poder acompanhar Essa temporada dele Na Ferrari Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Luiz Hampton Muito obrigado Tela pra você Que não é rico E bonito Como o Luiz Hampton Mas tá pensando Em ficar pelo menos rico Fique ligado Fique ligado O resultado da Mega Sena Apostas do Leme A Moca Faturam 80 mil em prêmios E aí tem mais cidades E obviamente Né Maria de Norá Tem amanhã Quem quiser ficar mais rindo Tem amanhã Rolando Ali um Aí vamos fazer um Bolão do bombom Uma caixinha De 95 milhões Quem tiver aí Tipo Como será que é Ter aí essa bolada De Lewis Hampton Tem a oportunidade amanhã De fazer um joguinho E ganhar aí 95 milhões Tá certo A gente assiste um pouquinho Da Márcia se incentiva E a gente junta Todo mundo Os números da sorte Mas só pra dizer Que nesse post do G1 Nesse post do G1 Nessa matéria do G1 Dali G1 São Carlos E Araraquara Tem também um videozinho Mostrando quais são As possibilidades De número Então Você que tá aí Que não contratou O serviço daquela Ana Que era do Big Brother Que sabe que tem A Ana tem uma empresa Eu sempre falo dela Parece até que Rola um fechamento Mas ainda não Ainda não Eu conheço a família Do G1 São meus seis colegas De trabalho Se eles soubessem Quais são os números Que ganham na Mega Sena Com certeza Eles iam jogar Não Mas ali é tipo Uma probabilidade De números Que talvez quem sabe Mas se fosse Batatinha 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 Quando nasce Eles mesmo tinham feito Essa fézinha Maridora Não Tudo bem Mas assim Se você quiser uma diquinha Tá ali Se for da sua vontade Sua filha tá pronta Sua filha tá pronta O mais legal É que eu tô nesse time Dizendo Né Também pra Deus Tipo Deus Tô pronta Pode mandar os milhões Mas eu não jogo Mas dá os palpites Eu vou lá Eu jogo Então tá bom Eu sou meio pé frio Pra dar palpite Eu jogo sempre Os meus números lá E é tudo número próximo Então não adianta nada Entendi Então eu não tenho mais ideia De número Dá seu palpite Eu jogo Entendi Mas enfim Dá aquela corridinha Vai lá Na lotérica Faz sua fézinha Que amanhã você pode estar 95 milhões a mais Na sua continha Jogando na tela pra vocês Aí olha só gente O Brasil tem mais templos religiosos Do que hospitais e escolas juntos Região Norte Lidera com 459 Para cada 100 mil habitantes É muito templo religioso Mas isso assim É geral É geral Católicos Evangélicos Tudo Mas eu acho Que obviamente Que o crescimento Do catolicismo Nos últimos anos Catapultou isso aí Pela primeira vez O IBGE Mapeou Todas as coordenadas Geográficas E os tipos De edificações Que compõem 111 milhões De endereços No Brasil Cadastrados Durante a pesquisa E a partir daí Eles viram Que tem 597 mil Estabelecimentos religiosos Estabelecimentos de ensino Tem 264 E estabelecimentos de saúde 247 mil Ou seja Tem mais Estabelecimentos religiosos Do que a soma De hospitais e escolas Juntos Juntos no Brasil Respondendo a sua pergunta Aqui Ana Clara São considerados Os endereços De todas as religiões Igrejas Templo Sinagogas Terreiros Entre outros O que serão Entre outros Deve ter aqui Tem uma legendinha Ali até Exatamente Exatamente Eles tem aqui Os estabelecimentos E as suas finalidades Eles vão colocando Gente Mas isso não é De se espantar não Porque Infelizmente A gente tem muito mais Uma lógica no Brasil De colocar A responsabilidade Da mudança Na vida Na fé Do que propriamente Nos estudos Sim Nós temos Essa característica Enquanto nação Não vou nem ficar dizendo Se isso é certo ou errado Mas a verdade é que existe E a gente não tem como negar isso E nós que acabamos Na verdade a gente nem saiu Oficialmente da pandemia Nós ainda estamos na pandemia Mesmo que agora Com um pouquinho mais De liberdade Com vacina E etc Mas muita gente Se apegou A fé Naquele período Porque realmente Foram momentos De muita Incerteza Que a gente tinha Era a única coisa Que a gente tinha Dentro de casa Exatamente Maria de Nora A notícia que você trouxe Para a gente Mulher que denunciou Doze homens por estupro Ficou grávida E cita uma proposta De 30 mil reais Para manter-se em silêncio Foi uma reportagem Que até nós trouxemos ontem Exato Ontem nós trouxemos Essa notícia De que essa mulher Tinha feito Ela que tem o nome Preservado Ela fez uma denúncia Trouxemos ontem Que ela tinha feito Uma denúncia Que tinha sido estuprada Por doze homens Entre eles policiais Sendo eles Onze policiais militares E a polícia disse Olha vamos abrir Uma investigação E vamos apurar isso E hoje A gente teve Uma atualização do caso Dizendo que essa situação Aconteceu em julho Do ano passado Ela chegou a ficar grávida Interrompeu a gestação No quarto mês E teve uma pessoa Que intermediou Esse grupo De estupradores Com essa vítima Dizendo Olha se você Ficar quietinha Deixar baixo A gente te dá Um dinheiro Quanto você quer Para ficar quieta Aí ela pegou E disse Quero 50 mil Pois é Mas aí a gente Está quebrado Agora está quebrado E aí No negocia Que negocia Ele negocia Lá O valor acabou Ficando em torno De 20 mil reais E a vítima Acabou não recebendo Esse valor E sim O caso Ele está avançando O que ela disse É Ela acabou Dando Tanto que nessa reportagem Tem ainda alguns prints Ali que ela disponibilizou Que a defesa Dessa mulher Disponibilizou E ela disse Que acabou dando Corda para a pessoa Que estava conversando Porque como ela Afirma ter sido dopada Então ela não lembra De muitas coisas Que aconteceram Naquela noite Então ela foi tentando Puxar assunto Para ver Se realmente Tinha mais alguma informação O que eu estava até Conversando com a Ana Antes foi o seguinte Se alguém serviu De intermediário Entre esse grupo De estupradores E a vítima É porque a situação Ela aconteceu E se ofereceu algo Em troca do silêncio É porque de fato Algo aconteceu Exatamente O estupro aconteceu Em julho Ela foi à justiça Em dezembro Por que ela foi À justiça em dezembro? Porque ela queria fazer A interrupção da gravidez Então foi esse o motivo Que fez Ela procurar a justiça E dizer Olha Eu quero interromper Essa gestação Porque ela É consequência De um estupro Que eu sofri em julho E a partir daí A investigação Ela agora Está sendo Instaurada Para poder avaliar Se esses policiais Realmente participaram E que a justiça Seja feita Porque não tem como Não É um absurdo Por N motivos A gente está falando De chantagem A gente está falando De aborto Que querendo ou não Não é uma situação Agradável Exatamente Somente vindo desse cenário Nós estamos falando De policiais Que deveriam garantir Segurança Estupro coletivo Gente É tanta coisa Que aí dizer Ah não Esses homens Estão sendo Investigados Já deveria ter sido Afastado Na minha opinião Já deveria ter sido Afastado Mas aí É que como ela entrou Como a gente disse Como ela entrou Em dezembro Como a denúncia Foi feita em dezembro Então ainda Falando de legislação Brasileira Ainda está No início Jogando na tela Maria de Norá Você inclusive Tinha chamado a atenção Para nós falarmos Sobre isso Situaçãozinha delicada Essa aqui Né minha preta Porque saiu realmente O laudo Do motivo Da morte Da jovem Lívia Gabrieli Que acabou Morrendo Por conta De uma relação Sexual Que ela teve Com o Dimas De Oliveira Filho Que é o jogador Do sub-20 do Corinthians E realmente O motivo Da morte Foi a ruptura Na região Vaginal A polícia Os investigadores A família Está esperando ainda Outros exames Complementares Para entender O que pode ter Ocasionado Para ter essa ruptura Se foi introduzida Alguma coisa Se alguma coisa Cortou Enfim Eles estão tentando Entender O que foi Que causou A fissura abdominal A reportagem Está até dizendo Ali para a gente A galera Que está acompanhando A gente Acho que vai poder ver Que essa Essa ruptura Não se dá Normalmente Por ato sexual Ela se rompe Em determinadas situações Por exemplo Se a pessoa Tem endometriose Se for um sexo Violento Um sexo mais forte Ou a introdução De algum objeto Ou fissura abdominal De cirurgia anterior Ou seja Tem aí Algumas possibilidades Que são levadas Em consideração Então O que a gente Conversou A gente estava Conversando no bastidor Pode ter sido Então sim Por decorrência Do próprio ato sexual A gente não pode descartar Pode sim Ter sido Por conta Da introdução De alguma coisa Que eles precisam Entender o que foi Mas o que O que me deixou Muito triste Foi saber Que por conta disso Ela teve quatro Paradas cardiorrespiratórias E perdeu a vida É A gente precisa Precisa entender Inclusive Se no ato sexual Eles fizeram algo E se fizeram Precisa falar Que fizeram A pessoa tem que dizer Porque nesse momento Só o Dimas Pode falar a verdade Para poder Esclarecer O que aconteceu Com essa menina Porque a gente A polícia Vai fazer todos Os exames É mas eu acho Que a partir da necrópsia Dos resultados da necrópsia Por exemplo A idade Da lesão Porque quando ocorre Uma lesão Você tem como saber Quanto tempo Aconteceu uma lesão Acho que a partir daí Tem como se entender Eu não me sinto à vontade De condenar o menino Dizer ele fez Ou ele não fez Porque a polícia Não está apontando Para esse lado Mas por outro lado Se aconteceu algo É bom ele abrir a boca logo Porque senão Depois vai ficar mais Complicado para o lado dele E precisa saber também Qual era o estado clínico Da menina Antes dessa relação Exatamente Se de fato havia De repente Alguma endometriose Que ela ainda não sabia Que tinha Exatamente Ou alguma cirurgia Que ela tenha feito Enfim Tem que aguardar Isso vai ser importante Para poder ajudar A juntar aí As peças Desse quebra-cabeça E entender O motivo da morte dela Exatamente Tem um cenário delicado Para ser visto Vamos continuar abrindo aqui As nossas reportagens Muito bem Querida amiga amada Ana Clara Ai gente Chegou o momento O que eu falo Sobre essa galera Que está pedindo Para tomar choque Então Você vê Quem aqui Não conhece Aquele rapaz Que faz as pegadinhas Lá na rede TV Toninho Tornado Eu admito Que eu não conhecia O termo Não sabia De onde tinha vindo Eu realmente Não sabia Então agora Você conhece Agora Ana Clara Eu te pergunto uma coisa Você sabe onde fica O externo Cleide Mastódeo Não É isso Porque a Dinorah sabe Onde fica irmão É esse músculo grande Que sai do externo Não Que sai do processo Aqui de trás E vem até o externo Processo mastóide Ele sai do processo mastóide Que é aqui atrás da orelha E vem até o externo Externo Cleide Mastóide Agora Calabresa Calabresa Ela não sabe Mas onde fica O externo Cleide Mastódeo Ela sabe E teve um dia Que eu virei E falei assim Aqui Eu falei Nossa Calma CNPJ Ela ficou aqui Com cara de interrogação Aí eu disse Você colocou Inclusive estava CNPJ Nos TTs Sim E eu disse Gente Mas o que é isso Calabresa CNPJ Meu que moço Ludmilo Fale mais sobre isso Fale nos mais sobre isso Aí rolou aquela briga No BBB Onde o Davi Estava discutindo Com o Lucas E aí O MC Bin Laden Foi lá Se intrometer E aí Começou aquela Aquela Quintura Aquele alvoroço E o Davi Acabou falando Pro Lucas Calma calabreso Aí o Bin Laden Começou a falar Que era um ato De gordofobia Qual? É que estava falando De ele Mas nem gorda ele é mais Gente E do Lucas Então Mas ele ainda tem Um estereótipo Meio fofinho Então ele se doeu Entendi Só que A internet É um negócio Que você vai lá Nos seus arquivos Onde tem tudo E você puxa Lá de 1900 e bolinha Onde eles resgataram Uns vídeos do Bin Laden Cumprimentando Os amigos dele Inclusive falando Salve Calabreso Salve Leite Moço Salve Ludmilo Você entendeu? Ou seja Não faz Porque alguém Vai descobrir O teu buraquinho Na sequência Inclusive Tem trechos De uma conversa Do pessoal da casa Perguntando Pro Lucas Se ele sabia O que era O tal do Calabreso E ele falando Ah é um meme De internet Só que quando ele fez isso Ele paralisou E viu o Bin Laden Levantando a bandeira Falando que estava Chamando o menino de gordo E não era Nem o próprio Davi Conseguiu explicar O que era o Calabreso Eu peguei um trechinho Do vídeo do Davi Falando sobre isso Ele disse O que é Calabreso? É a Calabresa com o Com o E na verdade Depois que a Ana Começou a explicar Sobre esse meme Eu entendi que realmente Sim gente Nós estamos aqui Descobrindo Discutindo o que é Calabreso Você não está maluco não Isso está acontecendo Porque esse assunto Esse assunto Tomou as redes sociais Esse assunto gerou Um embate feio No Big Brother Brasil Essa semana Causou repercussão nacional De tipo nariz Com nariz ali Encostadinho Eu falei Eita Aí fui correndo Para o ex Achando que o que Já tinha expulsão Mas não rolou expulsão Você viu que o Davi Ele estava com um Cavanhaque pintado Aí teve gente Inclusive eu Foi aqui Dos mesmos criadores Da sobrancelha de graxa Vem aí O cabanhaque Porque o Bim É uma possível agressão Uma cabeçada Uma cabeçada Um negócio ali Que realmente Você entendeu Aí se eu Rolou um negócio É outro Eu vou te dar Uma cabeçada Vem Vem pra você Ai gente Tá rolando um amor É calabresa Não O cara estourou Até o Mac Mudou o nome Dos lanches Entendeu Como é que é Big Mac Sorvetinho Sorveto E colocou lá Batatinho Essas coisas Usou o meme Do cara Pra poder Ou seja Não é só a Dolora Que tá rapidinho Pra raipar No bagulho A galera A galera Assim ó A galera Tá vindo rápido Maria de Mara Toninho Tornado Que já botou Oi em tudo Pra não pegar O nome dele Já botou Pra não ter problema Acerto ele O cara quer viver Deixa eu ser feliz E isso aqui Ana Clara Por favor Olha só Essa semana No Big Brother A gente teve Grandes acontecimentos E até mesmo Antes dessa treta Com o Davi Rolou uma treta Da Fernanda Com a Alane Na qual a Fernanda Começou a julgar O corpo da Alane Dizendo que ela Estava molenga Molinha O que que é Banzeiro de Pororoca Gente O que que é isso Olha ali ó A Alane afirmou Que você conheceu Lá do Banzeiro de Pororoca Gente É cada nome E aí Ela Ela né Acabou falando Lá pra Pitel Que realmente De fato Houve um destempero Da parte dela Com a colega De confinamento E que ela Se envergonhou De ter julgado O corpo da colega Só que na hora Ali ela Entendeu Ela não Deitou não Ela é Tá molinha assim Vamos treinar um pouquinho Vamos levantar um pouquinho Mais de peso Isso é muito feio Né Falar do corpo da colega Cada um sabe Da sua vida gente Exatamente Cada um sabe Do seu tempo E aí agora No raio X Ela veio falar Que se envergonha Por isso Obviamente Pediu desculpas Porque se deu conta Que tá todo mundo vendo Agora Será que de fato Ela se envergonhou Ou ela só tá pedindo Desculpa Pra passar um pano Pra não ficar mal Né Não sei se vocês viram Isso aqui Deixa eu ver se eu consigo Jogar aqui pra vocês Você cultiva a marquinha Sim sim É uma vaidade Na verdade Você tem namorado Tenho E você faz pra ele Com certeza Ele fica apaixonado É muito bacana Que eles contemplam A bunda Não é uma marca É um colosso Mas é que a sua bunda Ela não é muito bonita Também Você pode dar uma viradinha De novo Gente Essa bunda Não tem uma marca Não tem um furo Tem a marquinha Tem a marquinha Vanessa Que inclusive Diz que está Tirando uns diazinhos Faz bem Descansando Faz bem Em companhia Dos familiares E dos amigos A primeira aparição dela Depois da saída dela Do Big Brother Brasil Vanessa Um beijo grande pra você Que você fique bem Esteja bem E aí Gente Pelo amor de Deus Tem que dar uma Acalmada no coração Também Tirar umas férias Desintoxicar um pouco É Vamos lá Eu tenho coisas Que a família Dela Precisa dar uma grudada Nela ali Que ela não está muito bem Mas é do jogo Muito bem Tinha mais algum Destaque Que você queria fazer Mariana Claro Qual era o destaque Que a gente tinha que fazer Aqui Que eu não estou Não estou Não estou ciente Nas coisas Que a gente está colocando De Big Brother Dos nossos parceiros iFood É isso É isso Meu povo Você sabe que Eu fico muito feliz Nessa parceria Que nós temos com iFood Inclusive Eu tenho aqui O meu quadradinho Do iFood Aqui Que meus filhos Querem roubar Mas eu não deixo eles roubarem Tempo todo É um filme desse quadrado Gente Mas tem que ter gente A moleque Ela pega Sai correndo atrás deles O iFood Ele acabou me conquistando Muito em cima Da ação que eles fazem Com o Inseja O Inseja Gente É uma iniciativa Do iFood Que leva Entregadores Para fazerem A conclusão Do seu ensino médio Do seu ensino médio Nós temos muitos Entregadores Que acabaram Parando de estudar Porque tinham que trabalhar Tinham que ajudar a família E através do iFood Através dos incentivos Que eles dão Inclusive Para que a pessoa Volte a estudar Para a prova Porque não adianta Só dar a liberação No dia para a prova Se a pessoa não estudou E aí a pessoa Consegue concluir Hoje Qualquer pessoa Que está com o seu Ensino médio Incompleto Ela pode acessar O Inseja Indo direto Em algumas escolas Cadastradas Mas o bacana Do iFood É que ele reuniu Essas informações Dentro da sua plataforma E convidou Os seus entregadores Para fazerem Essas provas E o Manuel acompanhou Isso desde o ano passado Exatamente Dizendo Molecada vai lá A gente vai lá Inclusive Liberando uma diária Para esses entregadores Para que Porque sabem Que um dia É um dia Sem trabalhar Então Já ganha E tem também Uma plataforma Onde os entregadores Eles conseguem estudar Tem muitos conteúdos Que eles podem estudar Através dos vídeos Se ativar a matemática Que não lembra Geografia Química Biologia Então não é só Você dizer assim Vai lá fazer a prova Do Inseja Mas é você preparar Realmente um espaço Para que esse entregador Essa entregadora Possa estudar Possa fazer a prova E aí depois Dá o próximo passo Na sua carreira E aí nós temos Um resultado maravilhoso Disso tudo gente Que é mais de 5 mil pessoas Mais de 5 mil pessoas Passaram na prova Gente Mais de 5 mil pessoas Passaram na prova Tem até um videozinho Que está nas redes sociais Do iFood Eu quero colocar Para vocês darem uma olhada Se liga só E aí Aplausos Tá vendo só, meus amores? É por isso que nós estamos orgulhosos de você que tá aí do outro lado, você que passou na prova, você que fez a prova e não passou, mas já tá se organizando pra fazer novamente, né, Maria de Norá? Porque é isso, todo mundo tem que, ó, não desistir do sonho em hipótese nenhuma e vamos acelerar, arrumar os nossos sonhos, né, gente? Com certeza. Pelo menos o primeiro passo vocês já deram, que foi fazer a prova do ensino médio e conseguiu, ó, botar a mão no diploma. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Família Food, muito obrigado pela parceria. Obrigado pela parceria e você que tá do outro lado, que é entregador, entra no portal do entregador, porque ali tem muitas oportunidades pra você, tá certo? Yes. Beijo no coração. Meninas, muito obrigado por esse nosso bom voo de sexta-feira. Primeira coisa que eu fiz foi olhar o tempo. Como assim já tá acabando? Caiu a caneta mesmo? Já posso? Ah, meu Deus do céu. Já vai beber, gente. Já posso. Sexta-feira. Muito bem. Beijo no coração. Ótimo final de semana. Tchau, gente. Valeu, tamo junto. Bombou o podcast. Bombou. Oferecimento. High Food.